Sup dudes, o meu nome é Coutinho e hoje vamos derramar chá. Hoje temos aqui o Bai Gatinho, que vai abrir umas caixas de CS. Se calhar não. Eu fiz recentemente um vídeo no meu canal secundário acerca disto do ano, mas foi mais a falar da qualidade do conteúdo no YouTube hoje em dia e eu hoje queria falar mais especificamente aqui do Sr. Paulo Borges. Não é boé nome de padre? Padre Paulo Borges. Por acaso também é o nome de um poeta e filósofo brasileiro. E o que é que o Ante e o Filósofo têm em comum? Nada. Mas também não quer estar aqui e incorrer à falácia do espantalho. Senão o meu professor de Filosofia ainda me tirou 14 do décimo primeiro ano. E atenção, eu não tenho nada contra o Ante. Até me identifico com ele em algumas coisas. Por exemplo, eu próprio já fui vegan durante dois dias, mas acabei por desistir quando me meteram uma empada de galinha à frente. Eu até costumava ver os vídeos dele há uns anos, desejo-lhe toda a sorte do mundo, tanto na música como nos vídeos. Mas estes últimos vídeos que ele lançou e o seu regresso ao YouTube deixaram-me com algumas questões. Ele nas últimas semanas lançou para aí 13 vídeos a falar sobre o seu regresso e porque tinha deixado o YouTube. E no último anunciou ao mundo o seu tão acordado regresso. Pronto, mais propriamente à América do Sul. E o que é que foi abordado neste vídeo? Continuando a fazer disto, o nosso emprego, tivemos que optar por ir com patrocinadores e há alguns patrocinadores que se calhar muitos de nós não nos orgulhamos, como por exemplo, sites de apostas, casinos, até casas de aplicações que o pessoal se registrou e acabou por ser roubado. Foi um caos, mas era o que havia. Era a única maneira que nós tínhamos de continuar a fazer cenas para vocês de borla. Hum... Será? Será mesmo a única maneira? Será que essas casas de apostas e esses casinos meio legais eram mesmo a única maneira da malta sobreviver aqui na internet? É que eu vejo muita gente que vive disto e nunca abriram bem uma caixa de CS. Agora, claro que depende do estilo de vida que queres levar. Com casinos, se calhar consegues viver numa vivenda com sete quartos e vista para os galegos. Mas por outro lado, acho que também consegues sobreviver e fazer vídeos num quarto e vis eu. E é da maneira que dormes melhor à noite. É que essa história da malta era a única maneira, aqueles patrocínios, casinos... Não me convence bem. Parece-me sim aquela opção mais fácil e a mais rentável. Sup, dudes? Bem-vindos a mais um vídeo neste meu humilde quarto de 250€ com despesas incluídas. Este vídeo tem o patrocínio dos frangos do Jorge, o melhor frango do mercado. E é frango do campo, não é cá desses do Aviário. Se usarem o cupão ANTEM DIREITO A MAIS DUAS PERNAS. O resto do frango fica para fazer a rosto de pato. Mas não parece propriamente que fosse a única. Imagina, eu não sou milionário. Se tiverem um milhão a mais, dêem-me e já me podem chamar milionário. Às vezes nem tenho dinheiro para comer. Estou a brincar, eu tenho dinheiro para comer. Mas não tenho dinheiro para fazer muita coisa, pessoal. Porque lembram-se, eu parei dois anos. E com isto vamos para o... Ok, eu acredito que o ANT não seja propriamente um Elon Musk a nível financeiro. Mas também não anda aí a viver do ordenado mínimo. É que mesmo como ele disse, ele teve parado durante dois anos, sim, é verdade. Mas continuou sempre a ter milhões de visualizações por mês. E o YouTube, mesmo que uma pessoa deixe de fazer vídeos, continua a pagar esses milhões de visualizações todos os meses. Claro que ele parado não anda aí a viver como um Tiagovski. Mas também não anda aí a comer propriamente atum de lata. E se anda, é tenório. Conhece o atum de tenório? Não. Pois é, é atum caro. Tu comes atum de marca branca, não é, cabrão? E água natural. Atum e água é muito triste, puto. É mesmo atum sem alma, não sabe nada. Faz-me lembrar a minha ex. Sup, dudes. Vim aqui fazer as minhas comprinhas de Natal. Gastem que aproveitar os descontos quando as finanças estão mal, não é? E, já sabem, por isso usei o meu cupom de Jorge dos Frangos. Vem aí embaixo. Ninguém estava a falar mal de ninguém. E é aí que eu quero chegar. O YouTube ficou tão tóxico. Se vocês repararem, os vídeos não vão para a trend. O que é que vai para a trend? Música? Agora aqui vou ter de concordar. Só as músicas é que vão mesmo para as tendências. Por exemplo, aquele novo som do DJ Batáguas, novembro de 2021, em que fala do outono e de castanhas. Ou aquele novo som também do novo álbum do Drake, o Tinder na vida real. É que, pois, isto vai tirar oportunidades a outros vídeos de limpar as tendências. Como, por exemplo, aqui este vídeo do Ante. Eu acho que isso é injusto. O YouTube ficou tão tóxico que temos canais de react a falar de outros influencers da mesma comunidade, colegas de trabalho. A história dos reactos. Só reactos hoje em dia, não é? Reage aqui, reage acolá. São basicamente os vídeos com a pessoa a ver alguma coisa. Regir, a comentar, a dar opinião, a fazer piada. Isto eu tenho que ver de novo. Que, claro, é totalmente o contrário do quanto fazia. Então, claro, eu percebo perfeitamente o descontentamento. Não quero desrespeito nenhum a nenhum dos criadores que está nesta plataforma porque cada um tem a sua cena e cada um é única à sua forma. Mas o conteúdo que está a ser feito é uma merda. Claro que o YouTube hoje em dia está uma merda. Os criadores desistiram. Parece que já não há nada de jeito aqui na plataforma. As pessoas deixaram de se esforçar. não fazem conteúdo diferente, com qualidade, com esforço. É só mais do mesmo. Se ao menos ainda houvesse YouTubers a fazer cenas boas. Mas pronto, parece que só temos mesmo que aceitar que isto é o fim da plataforma. A não ser quante nos venham salvar com uma lufada de ar fresco. Eia! Eia, pera, tapar, tampar, poxer, não sei. Caralho, é uma lufada mesmo. Eia, este foi fodido. E o que mais me deixa desconfortável com isto tudo é que ao meu ver parece que ele está um pouco a cuspir no prato onde comeu a sopa. Agora está magrinho só como sopa a mim. É claro que o Andy já deu muito ao YouTube. Não vou negar isso. Mas a verdade é que o YouTube também já lhe deu muito a ele. E aqui cada um faz a sua cena. Há quem goste, quem não goste. É sim, ponto final. É muito pessoal. Há coisas que são para mim. Há outras coisas que não são para mim. É uma espécie de vídeo, mano. Quero mostrar aqui o creme que eu ando... Mano, que vídeo de pizza é esse? É a reactiva, mano. Não vou ver tudo, mano. Este vídeo está muito mau, mano. Fosse a uma seca de corralho, pelo menos para mim. Eu, por exemplo, adoro os vídeos do Tiagovski. Acho que são mesmo do melhor conteúdo que temos cá em Portugal. Ah, fogo. Que inovador. Sem inova. Inovador sem inova? Desejo mesmo toda a sorte do mundo ao ante, tanto na música como nos vídeos, que tenham muito sucesso, corra tudo bem. E eu vou ficar à espera de coisas bacanas, que agora a fasquia está lá para cima, o Maninho Paulo. Não é visto para aqui dizer mal tudo e depois não fazer as coisas bacanas. Foi isso, malta. Vocês sabem que eu não gosto de estar aqui a encher chorices? Mas por falar em enchidos. Mas por falar em enchidos. Os Jorge dos Francos também têm enchidos. Podem encomendar à vontade. E para quem pergunta se vende alheira vegan, vende arroz de feijão. Estagiário? Este vídeo tem aqui o patrocínio da Prozis, pessoal. Se quiserem usar o cupom BICOTINHO para que esta proteína vegetal sobreviva. Subscrevam aí o canal também se quiserem. Joinha.